Domina, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, Feitiço do Sul, ganhando o terreno mais desgarrado. Ministra, em luta pela segunda colocação, trazendo com ele a aposentadoria de energia discrete. Firme na ponta, Feitiço do Sul, dois e três corpos, cruza a faixa final, primeiro Feitiço do Sul, o segundo entre energia discrete e Ministra. Depois, Passo de Ouro, Mr. Fly e os demais.